Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Hoje eu quero fazer um vídeo especial, depois de ter o final do Ben 10 Power Trip. Hoje eu vou fazer... O cara, você viu ele falando do nada? Ele meio gratuito. Hoje eu vou fazer todas as transformações dos aliens. Você sabe que esse jogo aqui é co-op. Eu vou começar essa série fazendo com o Zero e com o Hack. A gente vai mostrar todos os aliens que tem aqui. Esse do meu aqui, do Kevin, eu não tinha visto ainda, porque eu não mostrei na série. Porque como você estava jogando single play, eu estava mostrando só o do Ben. Vamos lá, pega o primeiro aí, o chama. Chama. Aí. Esses dois aqui, galera, é muito parecido, tá vendo? Olha o jeitinho. O meu parece ser mais da hora, mano, porque tem um fogo no braço também, ó. Sim. Olha o estilão dele. O meu é mais alto que o seu? Na verdade, o meu tem Moicano, agora que eu percebi, mano. Olha que doideira. É um pouquinho mais alto só. É um pouquinho mais alto, né? Os ataques, galera, dos aliens aqui são bem parecidos, ó. Vamos atacar, vai. Ataque pra você ver. Ó, tá vendo? E tem a bicudinha giratória. Dá bicudinha giratória aí. Não, bicudinha giratória. Esse ataque do chama é da hora. Essa bicudinha assim, ó. Olha, galera. Você pode fazer um combo, ó. Igual ele fez ele girando. O combo giratório, ó. Olha que doideira. E o foguinho dele padrão, ó. Tá vendo? Posso mirar pra cima, mirar pra baixo, ó. Pra tacar fogo em tudo aqui, nas partes que tem madeira, tá vendo? Além disso, uma vantagem do chama, galera, é o duplo jump, né? Dá pra fazer assim, ó. Tem área que você tem que usar especificamente com ele pra você chegar, mano. Então, ó. Deixa eu ver essas madeiras aqui, ó. Ó a madeira aqui, ó. Tem umas moedinhas? Todas essas caixas aqui tem como queimar. Não, as caixas padrão. Aqui, ó. Essa caixa aqui na frente, aqui, ó. Essas duas aqui tem como queimar. Aqui, ó. Não, do outro lado. Não, não. Tô na guia, tô na guia. Olha o mapa. Olha o mapa. Eu tô aqui, ó. Pulando, ó. Só o mapinha ali, rapaz. Acho que aparece os dois verdinhos. Esse aqui dá pra queimar, ó. Queima aí pra você ver. Tá vendo? A série que eu vou fazer, galera, vai começar desde o zero. Então, nós dois não vai estar com todos esses aliens aqui, não. Esses aliens aqui é só pra mostrar pra vocês como que são todos daqui. Vamos pegar o próximo. O próximo seria o Hatch. O seu e o meu... Qual que é o nome do meu alien? Não sei. Esse lobo aqui, mano. É um lobo? Eu sei disso. É um lobo. Mas os dois é bem parecido, ó. Ó. O meu especial... Aperta especial aí. Que é esse aqui. Não, o outro especial. O R. Olha aqui, tá vendo? Cara, é igualzinho, mano. Dá umas porra, não sei. A sequência dele é legal porque o último ele termina de dar barrigado, mano. Ó. Tem a esquivinha também, ó. Esquivinha que eu vou com o cachurros, ó. Aqui. O seu e o tigre, o meu e o lobo. Né? Resumo o negócio. E o outro poder dele é o de farejar, galera. Só como não tem nada aqui perto, ele não vai farejar nada. Vai ter aquela farejada de leves. Ó. O seu e o mais... Deixa eu ver. Ah, não. Os dois é igualzinho. Eles colocam até a mão no chão até pra ficar igual. Aqui. Eles... Esse aqui não tem combo, será? Deixa eu ver. Um, dois. Não. Esse aqui é só um socão pra cima, mano. Só um gancho que dá nele. Ah, não. Tem sim, ó. Não, pera aí. Um, dois. Ah, sim. O outro seria mais aquele fogo e esse aqui é mais um rugido, ó. É, ó. Que doideira. Vamos pegar o próximo. Pega o quatro braços aí. Cara, o meu quatro braços parece que caiu uma marreta na cabeça dele. Não parece que tá a cabeça achatada? O meu quatro braços é bem marroqueira. Tem uns negócios aqui. Ó o tapão. Faz o tapão. Como faz o tapão? É... O tapão é um soco e o especial. Ah, poxa. O tapãozão. Dói a mão dele, hein. Esse do socão... Qual que é que você dá o soco giratório? É, dois socos. Não. Uma sequência de dois socos e... Em especial. Ah, sim. E aí seria três ataques, né? Uhum. Esse giratório é legal, cara. Porque dá dano em área, mano. Então você pode pegar os caras facinho, mano. Aqui. Vamos pegar o próximo. O próximo seria cipó selvagem. Cara, o meu cipó selvagem é o seu... Choque rochoso. Cara, mas o meu é mais a hora, mano. Olha isso. Uhum. Olha aí. Galera, eu prefiro mil vezes mais. Esse cipó selvagem do Kevin do que o cipó selvagem do Bema. Não sei se é porque... Ah, você ficou muito mais louco isso aqui, mano. Eu não posso olhar pra cima, porque senão ficou meu... Vai pra cima mesmo, ó. Olha lá. Nada a ver. Pra baixo as coxinhas dele. Ah, dá pra virar as coxinhas. Você viu que o meu peixe tem um casco nas costas? É um tartaruga? Deixa eu ver. Olha aqui. É um casco, ó. Cara, é um casco, mano. Será que é tipo um besouro? Não seria uma semente? Não, parece um casco, ó. Tá dividido no meio ali, tem um Y. Ó. É. Que lindo. Agora, o meu ataque não tem nada a ver com o do dele, galera. Na verdade, eu acho que tem igual... Tem a ver sim, porque você pega um martelo, né? O meu também, ó. Pega uma madeira. É um taco de beisebol. É, ó. Um ataque normal. Aqui também pega um taco de beisebol. Você não consegue jogar seu especial, né? Deixa eu ver. O meu especial e o seu é especial de lugar, mano. Depende do lugar. Aqui, eu acho que na cidade tinha, ó. Quer ver? Ali, ó. Tá vendo aquelas luzes ali em cima? Uhum. Aqui ele dá pra você pegar, ó. Joga R2 nele pra você ver. Aqui, ó. É igual quase o Homem-Aranha, ó. Ah, o Homem-Aranha é da hora. Quase o Miranha. Ó. Gostei. O seu é choque, o meu é planta. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu não tinha visto o combo do meu personagem, mano. Deixa eu ver como que é. Esse combo. Um, dois, três. Ué. Um, dois. Um, dois. Oxe, o meu sempre sai a mesma coisa? Ué. O meu tem só o Y também, ó. Que é isso aqui? Deixa eu dar outra coisa aí. O meu dá a mesma coisa. Ah, não. Isso aqui dá uma atacada de beisebol louca mesmo, ó. Ó, é esse? Tem dois de diferente. Não, agora o meu ouvir tem dois. Mas o que esmaga é melhor pra ajudar a pegada no em área. Deve acertar muita gente isso aqui. Vamos pegar o próximo. O próximo é de LR8. Quando dá pra dar apostar uma corrida? Chega aí. Vambora. Cadê tu? Aqui. Aqui. Bora. Opa. Galera, isso aqui dá pra atravessar o mapa inteiro com o GLR8. Acho que é uma coisa mais legal de fazer com o GLR8. É isso aqui, mano. Uhum. Andar nos postes aqui. Ia danificar tudo, mas tudo bem. Você tá correndo, né? Tô. O negócio não vai alcançar mais. Mardito. Os dois tem a mesma velocidade, galera. Mas se eu soltar aqui o especial de correr, ó, ele me passa, tá vendo? Isso aqui meio que dá um bustzinho pra ele chegar mais longe, ó. Ó, nós tínhamos no bioma de neve e já estamos na cidade já, ó. Rapidão demais. Tá doido. Cara, é muito da hora. Vamos fazer uma corridinha aqui na cidade agora. Corre ali. Olha que louco. Pega a moeda. Foi tudo o caminho. Não é bizarro de moeda. É, o cara é ladrão, mano. Nossa, aqui. Eu consigo ver o seu personagem. Ah, mas só se você estiver vendo ele. Aparece a sua cara. Você bateu a cabeça, né? Esse aqui, galera. Tem que combater... Aqui, ó. Tem que combater a cabeça também. Ó. Nossa, bati duas vezes. Era pra eu ir passar o C ali. Caramba, mano. As opções sempre aparecem na frente aqui. As moedas... O legal disso aqui que você sabe que vai ser... As moedas que você pega vem pra mim também, mano. Sério? Sim, ó. Ah, só tem uma contagem de moedas aqui. Moeda bastante moeda. Subi aqui. Ai, ai. Moeda é moeda pra caramba, ó. Não aparece o jogo aqui, mandão, mano. Nossa, é gigantesco, mano. Tem como você subir nos lugares pra você cair lá de cima e dar uma doideira nele. Tem lojinha aqui por aqui, mano. Eu não sei onde que é. Deixa eu ver quem que é. É um menor barraquinha aqui da lojinha. Ó o spot aqui. Aqui tem spot. Aqui embaixo tem spot. Ali achei. Acho que achei. Acho que é aqui, ó. Ah, não é não. É uma placa isso aqui. E esse aqui? Sorveteiro. Zenthorhaiskampskon. Não vou saber que tá escrito. É, esse é russo mesmo. Vamos pegar o outro. Qual que é o outro? E o último aqui, galera, é o diamante. Cadê você? Ó, se liga. Como isso? Peraí, vamos subir num prédio, mano. Tem que subir num prédio. Cheguei. Mais legal do diamante, galera, é isso, mano. Mas aqui na frente acho que tinha um prédio. Deixa eu virar a tira de oito. Quer ver, ó. Esse aqui dá pra subir, ó. Tá. Sobe com chama. Ah, tá. Normal. Eita bexiga, errei. Calma aí. Vem pra cá, ó. Toda hora que... Toda parte que a gente vai avançando aqui, galera, vai dando save, tá vendo? Oxe, que barulho é esse? Sei lá. Eu pensei que era na sua casa, é isso? Aqui não. Tem alguém gritando, ó. Deixa eu ver. É pro outro lado, é pro outro lado. Você dá esse jumpzinho, você vai mais rápido com aquele lugar. Eu quase caí. É aqui, 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 aqui. Entra aqui, ó. Acho que é alguém cantando tipo ópera lá dentro, mano. Uhum. Aqui você pega o celular 8. Cadê? É um... Easter Egg? Não, eu sei que aqui tem como subir mais. Aqui, ó. Aqui, ó, nossa caixa. Ah. Não, pera aí. Não, é pra lá mesmo. É pra lá mesmo, é pra lá mesmo. Ah, eu desci tudo o negócio. Não, eu sei que tem como subir. Ah, aqui mesmo, aqui em cima mesmo. Sobe aqui. Cadê? Aí vai aqui. Não, caramba. Nossa senhora. Quase que eu caio. Aqui, ó, cheguei. Nossa, que é da hora. Ele tem dois poderes. Esse poder aqui, ó. Que é o escudo, o protetor. A metraladora também, ó. Ó. Isso aqui é bom pra dar um dano em área, mano. E o discão, mano. O diamante desse jogo tá muito lindo. Olha isso. Não. Tá parecendo gelo. Vamos sair daqui antes da metralhada gritando? Sai surfando daqui, tem aquele prédio lá na frente, lá, ó. Eu não sei se vai dar, ó. Dá, dá sim. Ou não. Não é não. É logicamente que ele vai começar a descer, né? Ele não vai ver retão. Mas olha o giratório. Cara, é muito da hora esse diamante, mano. Isso aqui tem fase específica pra fazer isso, tá ligado? Tá vendo esse prédio aqui da frente, aqui, ó? Esse prédio gigantesco? Tô. Que tem aquele satélite lá em cima? Aquele lá é uma missão, ó. Caramba. Ó, trocou a música. Tem vilão pra bater aqui. Cadê? Ó, acho que é isso aqui. Achei o pendrive? Bujiganga. Bujiganga. Nossa, isso aqui deve ter tanto no mapa pra achar. Mudou a música, mas não apareceu o vilão pra nós matar. Normal. Acho que é aqui, ó. Parou a música. É porque eu acho que eu tinha enfrentado algum desses pernos nas cidades aí. Aí voltou de novo. É, voltou. É pra cá. Deixa eu ver. Cadê o seu leio aí? Não sei pra onde você foi. Cadê o seu? Vou entrar. Tá isso aqui. Cadê? Aqui, para. Você ia jogar em cima do prédio, não? Ali dá pra ir, ó. Tem conexão de lá pra cá. Então, aqui, ó. É do prédio até pra cá, ó. Aí, caramba. O que aconteceu? Ah, você ficou batendo o chifre e me empurrou de volta. Eu não sei onde você tá. Agora eu sei. Na hora que teleporta pra frente, dá pra saber onde que tá, ó. Cara, o meu x-ray-8 é tipo uma planta, mano. Olha a diferença dos dois. Aqui no post dá pra dar um zoom pra ver, ó. A cara dos dois. O senhor é esquisitão. É, mano. Meio dark, sei lá. Mas os dois é igual. Seu irmão de igreja. Mas, galera. Isso eu queria mostrar pra vocês. Isso foi todas as transformações que tem no Ben 10 aqui. Esse aqui tem dois hominotricks. Então fica bem mais da hora. Eu vou começar a série amanhã. Depende do dia que estiver saindo esse vídeo. Fica ligado no canal aí. Vai ser série de meia hora a cada episódio. Cada vez que eu liberar um personagem, nós já troca. Acaba o episódio e vai pro outro, ligado? Então, aqui, ó. Abre o menu aí, ó. O zero. Eu acho que, tipo assim, ele vai começar pelo chama. E cada episódio vai ser um. Então vai dar uns quê? Uns seis episódios? Seis, sete? Acho que uns seis, sete, porque daí tem o sexto. Aí tem o último episódio, que é a final, que não libera nenhum alien. O diamante se libera antes, que você vai pra outra dimensão. Então, curtiu, chequei o like, o videogame e o seu canal até o próximo vídeo. Dá Deus pra galera, zero. Falou! E aí